Chegou a hora de desafio, hora de tag tag, e gente, esse aqui, os copos estão cheios de água, e quem conseguir passar a bolinha primeiro até aqui, soprando, vence. A gente vai fazer três soldadas, e quem perder tem que responder uma pergunta polêmica. Nossa, tá. Então se eu perder, você pode me fazer uma pergunta polêmica, se você perder, se prepara. Tá. Porque eu sou ruim, hein? É, eu conheço, faz cinco horas já. Tô nervosa! Ai! E agora eu volto pra cá? Gente, o meu tá muito ruim. Aê! Quero ir desse lado. Posso trocar? O problema tá do meu lado, tenho certeza. Eu sou muito ruim. Caramba, o problema não é o lado mesmo. Infantil, Mota! Meu cabelo! É o lado mesmo, Mota! Tá só pra lá, né? Tô nervosa! Tô nervosa! Caraca! Tinha que voltar do começo, não é assim? Não é possível! Caramba! Ah, não. Tinha uma molhadeira, Mota! Tá caindo muita água! Tinha uma molhadeira, mas eu quero continuar tentando, que nem é possível que eu não vou fazer um pão. Só pra não tomar de zero. É, é óbvio! Vai! Ai, meu Deus, viu? Para, Mota! De zero, eu não vou perder. Nossa, essa foi muito quase, tá? Mas perdi! Então, você pode me fazer uma pergunta. Tá. Você tá há quanto tempo namorando já? Um ano e nove meses. Tá, nesse um ano e nove meses, você e o João já pensaram em alguma vez em terminar? E por que, se puder, falar o motivo. Teve, mas não durante o nosso namoro. Tipo, antes dele me pedir em namoro, ele pensou em terminar comigo. E aí, olha, o João, tipo assim, tranquilo, a mãe dele falou que faz uns dez anos que nunca ouviu ele chorar. E ele chorou no dia. Eu me senti vitoriosa. Mas, na real, foi assim, a gente tava sofrendo um hate muito grande antes de se assumir. Sim. E ele tava inseguro, assim, com tudo que podia ser. E aí, ele pensou em terminar. E aí, ele, tipo, foi de São Paulo a Campinas, tipo, pra conversar comigo. E aí, no caminho, ele falou assim, que foi conversando muito com os pais dele, pra saber o que ele ia fazer. Aí, chegou em casa, ele, tipo, falou, vim aqui terminar. E eu, ai, chorei muito. Terminar o que a gente... Ele não tinha nem pedido namoro. Terminar o rolo sério. É, mas aí a gente conversou e aí ele... Aí, ele chorou, porque ele falou que ele não queria fazer isso, que gostava muito de mim. E eu, ah, realmente, isso é demais. A galera é muito chata, né, mano? Não importa com quem você esteja, eles sempre vão implicar. Tipo, eles quase... A internet quase estregou o meu relacionamento antes de começar. É, meto pra cabeça. Mas isso foi muito bom, porque a gente já começou um namoro muito forte, muito lindo. E aí, desde então, de lá pra cá, nunca. Em um ano e nove meses, zero brigas, zero tudo. Chique. Chique, né? Chique. Relacionamento sem briga é chique.